Continente Park Shopping e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida. Apresentam Bom Vivan Ano 8, um oferecimento. Eco Energizing. Devi, a joia da vida. Shopping Iguatemi. Mackenzie, venha conhecer a coleção Verão 2012. Colecione boas lembranças, tanviagens. Novo endereço, Rua Herman Blumenau, 253 Centro. Telefone 3029-5300. Muito bem, de volta com o nosso Bom Vivan. Hoje um programa histórico recebendo todos os grandes clubes de Santa Catarina do entretenimento. Gustavo Conte do Arung, Ricardo Flores da Green Valley, Peterson Garetti da Confraria. O André Sada do Stage, que envolve Posh, Pachá e também o Stage. E é o grande palco dos grandes eventos em Florianópolis. Haroldo Cruz Lima do Eu Divino, do Dona e do P12. E o Julian do Bali Hai. É claro que existe uma concorrência entre vocês, mas o fato de vocês terem aceito o nosso convite, estarem sentados aqui e em um programa de altíssimo nível, demonstra a maturidade desse mercado. Como é que vocês lidam com a concorrência? O senhor estava falando que a abertura da data envolve muitos trabalhos de concorrência. Por um outro lado, é claro também que existe uma certa rixa. Eu presenciei, por exemplo, lá no Arung, as pessoas têm uma rixa com a Green Valley e a Green Valley com o Arung. Eu sei que isso vai muito no público. Como é que vocês, como sócios, donos da casa e responsáveis por tudo isso, tratam, trabalham essas rixas? Flores e Conte. Eu, há 12 anos atrás, já comecei a curtir nossos eventos de música eletrônica nas casas do Conte Curitiba. A gente é amigo desde essa época. É lógico, cada um conhece o seu negócio, tem uma rivalidade. É lógico, a gente está na mesma cidade. Isso é natural, sempre vai ser assim. Agora, a concorrência é normal como qualquer outro mercado. Agora, não por isso a gente deixou esse amigo durante esse tempo todo. E sempre continua assim. Isso eu acho que acontece em todos os mercados. Isso é natural. Ele falou, pô, um feriado está lá, a gente pode abrir no mesmo dia muitas vezes. O público, muitas vezes, que gosta mais do Green Valley, como tu falou, que sentiu isso lá no Arung. Isso é natural cantarem, falarem mal. Isso, eu vejo isso com uma enorme naturalidade e, para mim... Conte, eu já vi que o Flores frequenta o Arung. Você também frequenta algumas vezes o Green Valley? Pô, a gente fez o primeiro evento no espaço da Green Valley, né? Fui lá, ia no Calcox também, né? A gente, às vezes, abre o mesmo final de semana e eu já, às vezes, não aguento. E no outro dia também, até por népoca, às vezes, tem mais um outro do Arung ainda, mas a gente frequenta também, não vou muito em outras casas, até porque eu trabalho muito tempo à noite. Então, você não tem mais tanto gás assim, mas frequento também. E, pô, eu fazia festa... Ele vinha na minha boate lá em Curitiba, na Rave, na Rave Night Club. E a gente fazia festa em Garopaba, né? Aqui eu só vejo amigos, eu posso dizer. O Patrisson era meu patrocinador no Arung. Fui sócio do Sado, na Pachá, por pouco tempo. Ajudamos a desenvolver a Pachá também, com o Haroldo, no começo. O Júlia não tem uma história ainda, mas a gente se conhece faz tempo também. E só vejo gente boa aqui, na verdade. Com o conhecimento de vocês aqui em Florianópolis, eu acho que isso, pra nós, é mais uma coisa um pouco antiga, assim. Que antigamente, eu acho que existia mais uma... Em Florianópolis aqui, principalmente, com uma cidade pequena, e você precisa, realmente, pra movimentar, fazer com que sua casa fique movimentada o tempo todo. Mas eu acho que, hoje em dia, eu não vejo muito isso, assim, de concorrência direta, ou falta de amizade, ou de não frequentar. Eu não tenho o hábito muito de frequentar muito, assim, como o Conte estava colocando, como as casas abrem muito, você tem um ritmo muito puxado de trabalho, e, ao mesmo tempo, de trabalho, eu não consigo sair tanto. Então, quando vou, vou nas minhas casas, porque já tenho bastante casas pra ir. Eu concordo que a concorrência de vocês, muitas vezes, não é diretamente entre o Invali e Arume, ou entre Eu, Divino e Confraria, e sim, de Santa Catarina com a Bahia, com Punta. Porque o público, quando ele está em Santa Catarina, ele tem opções de ir pra em várias, ele vai passar uma semana aqui e vai em várias casas, ele vai procurar o gosto dele. Agora, quando ele não vem pra Santa Catarina, que é um problema pra todos nós, né? Pra todos vocês. Leandro, você vê que, nós estamos falando em concorrência aqui, a gente trabalha em mercados parecidos, estamos todos trabalhando no litoral, mas, hoje, se você para pra ver a nível de Brasil, Santa Catarina virou um polo de baladas a nível de verão. Ou seja, as pessoas se deslocam pra Santa Catarina pra vir se divertir e festar no verão. E eu acho que essa concorrência, que, de repente, está chamando de concorrência, que acontece entre todos, eu acho que, no fundo, foi bom pra todo mundo, porque a gente teve que se profissionalizar. As casas cresceram, nós crescemos com isso. Todos nós crescemos com a concorrência. É, eu lembro que eu tinha uma ligação muito grande com o Ibiza, e quando veio o Arung, o Ibiza se movimentou, assim como quando veio o Ibiza, o Baturitai se movimentou. Isso realmente é uma coisa muito sadia. Isso é muito bom pro mercado. Em qualquer ramo, em qualquer ramo de negócio, existe concorrência das grandes empresas até as pequenas. O que eles atrelamam muito da concorrência na noite, eu acho que é a questão que envolve o pessoal, os sócios, os donos, e acabam ligando a imagem ao negócio. Mas isso acontece em qualquer outro ramo, em qualquer outro negócio. E hoje, só é possível trazer essas grandes atrações, como o Swedish House Mafia, como o David Goethe, como o Eric Murillo, como o Tiesto, em virtude dessa soma que existe de várias casas, com essa grande programação. Como existem outros grandes destinos mundiais, como o Saint-Tropez, como o Ibiza, o sujeito não vai pra Ibiza só por causa da Pachá, ou só por causa da Especio. O sujeito vai pra Ibiza porque existem as melhores casas noturnas lá, que são as dez principais desse ramo da música eletrônica. O sujeito vai pra Saint-Tropez porque tem os melhores restaurantes, porque tem os melhores bares de praia. E eu acho que a grande diferença é o nosso aqui, que consegue fazer com que a gente possa se destacar nacionalmente, é exatamente isso, que existem grandes grupos profissionais. O grupo Sado, desculpa te interromper, e a gente tá falando de concorrência, muitas sociedades de vocês começaram, o Aroudo e o Sado, vocês eram concorrentes. Isso. A minha pergunta é a seguinte, qual é a próxima união entre vocês? Porque o Conte é concorrente direto da Green Valley. Comfraria tem uma ligação que eu adivino. O Bali High, o Junior é o cara muito, primeiro que ele só trabalha três vezes por mês. Tem mais cabelo do que os outros. Tem mais cabelo do que o mundo. E ele ainda vai no público que a gente pode chamar do início da juventude, que causa aquele amor de verão. As meninas se apaixonam pelos meninos na temporada. Agora vocês, qual é a próxima união que vai acontecer entre vocês? Existe já um diálogo de bastidores? Claro que vocês não vão abrir muito. Mas assim, é uma tendência a união de somar como você estava falando, Sado? Cada vez mais eu acho que os grupos estão se conversando, né? Até porque se não é essa soma, desculpa te interromper novamente, vocês acabam ficando na mão de outras pessoas que estão lucrando com isso. Que é o caso das agências de DJs, por exemplo. O que acontece é o seguinte, eu nunca vi associação, nem sindicato de dono de casa noturno, assim, sabe? Você vê do restaurante, de comércio, que você insere a tua casa, tudo bem. Mas como as casas não têm um tempo certo para durar, você não tem essa união para a gente ir em busca de melhorias, né? Eu acho que isso a gente teria que fazer, sabe? Porque a gente não consegue, não só aqui, mas acho que no Brasil inteiro. Não tem essa, sabe? Sentar numa mesa e dizer, ó, tudo bem, a gente tem essa diferença aqui, aquela atração não deu certo, tudo bem, beleza. Bom, a gente está quase encerrando o programa, e eu quero só falar para você que está escolhendo o seu presente de Natal, que a Mackenzie, todas as Mackenzie juntas, vão fazer um sorteio de uma BMW, nessa, para quem comprar um presente. Basta você ir à Mackenzie, comprar, ver as regras da promoção, mas o que você precisa saber é que ao comprar um presente da Mackenzie, você vai concorrer a um final de ano incrível, falando, dentro de uma, caminhando, correndo, andando, dentro de uma BMW, ou seja, um grande presente de Natal para você e para a sua família. Se vocês pudessem falar assim, olha, não percam, qual é a noite do verão, qual é a atração que cada casa de vocês vai proporcionar para essa temporada? Vou começar contigo, Conti. Bom, para mim, em especial, nesses nove anos que a gente vem trazendo os DJs, e dos tops mais antigos que estão na cena, para mim, o último que faltava da minha lista, imaginária, minha, pessoal, é o Calcox, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa, assim, histórica, né? Você unir essas duas forças. Então, eu diria para não... Já que vai ser histórico, para não perder esse, né? Eu vejo dessa maneira. Flores, a Greenval, qual é a noite perdível dessa temporada? Eu acho emocionante perdível, os nomes se repetem, a gente consulta os dois novos nomes agora em novembro, estava lá presenciando a VT of Jack, nosso aniversário, foi sensacional, mas eu acho que o Greenval está tendo o prazer de proporcionar três shows do maior artista de música eletrônica hoje no momento, que é o Dave Guetta, a gente está fazendo aqui em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul, na primeira semana de janeiro. Três shows, então, eu acho que, independente do estado que tiver, vale a pena. O cara é um popstar, é o nome da música eletrônica hoje, eu acho que é especial para qualquer casa noturna que trouxer ele, é o número um do mundo hoje, eu acho que é mais do que especial. A agenda do portaria? Leo, está incrível a agenda da conferia do final do ano, a gente conseguiu aí juntar várias atrações legais, lógico que a casa menor, que é uma Greenvalet, então a gente não está falando aí em David Guetta e tal, a gente também tem uma veia mais comercial aí, mas a gente tem atrações como Jesus Luz, que já tocou na conferia esse ano e foi incrível, dia 30 de dezembro, essa festa, a gente tem Fonique, várias atrações que tocaram durante o ano e foram um sucesso na conferia, a gente tentou repetir naquela temporada ali, naquelas duas semanas, que vai do Natal até o dia 10, 7 de janeiro e conseguiu, então promete ser um verão inesquecível. Julian, antes do Bale Rai, o Bale Rai não trabalha especificamente com o BJ, isso é uma sorte toda, que os cachês são bem menores, Julian. Eu tive que entrar na linha também, mas olha, como são várias casas, são muitas coisas que vão acabar acontecendo durante a temporada, para mim é um momento muito mágico no Bale Rai, é o fato de ele estar de frente para o mar, e quando chega lá, seis horas da manhã, e o dia começa a amanhecer, a gente tem um momento muito mágico no Bale Rai, porque o nosso símbolo é o sol, então quando chega nesse horário, e o sol começa a sair de dentro do mar, é um momento muito mágico, muito único para a gente. Então estaremos lá o verão todo propiciando o amanhecer. Julian está solteiro. Arando, o P12, o P12 é, o dono é a novidade do Júlio Internacional, mas o P12 é algo que te dá muito prazer, eu vejo quando o seu trabalho, o envolvimento da agenda do P12, é um lugar que começa de dia e termina de noite. É, eu me envolvo com todas as nossas casas, mas eu gosto muito de trabalhar o P12, que foi uma ideia que eu criei, enfim, de tudo que eu vi, de vários lugares que eu frequentei, e eu acho que esse ano, eu estou tendo um carinho todo especial com o Réveillon, que a gente está intitulando como um espetáculo, que realmente a gente vai fazer um espetáculo, é o que a gente chama de um novo Réveillon do P12, porque ele é novo, porque ele tem vários ingredientes que a gente nunca colocou no Réveillon, inclusive, é que não são só os DJs, que são as atrações, que o Dickimo, Richard Gray, Martin Trenbel, enfim, tem os DJs, a gente está caprichando em outras coisas também, a gente fez uma parceria com a empresa TOL, que é do Rio Grande do Sul, que é ela que forma os artistas circenses do Circo de Solé, e a gente está fazendo toda uma apresentação especial que vai acontecer na noite de Réveillon. Então, são 25 artistas circenses que vão se apresentar ao mesmo tempo, e acho que isso vai dar todo um charme especial para o Réveillon do P12, fora o show de fogos, enfim, uma contagem regressiva, que já é tradicional, eu acho que o P12, com relação ao Réveillon, ele proporciona um espaço maravilhoso para quem quiser passar realmente um excelente Réveillon num espaço completo, enfim, com todas as condições que pode ser. de Réveillon de onde eu vou passar, se você me engano. Aqui é o Dona, que é um outro estudo de Réveillon, é um Réveillon um pouco menor, e é voltar com um público que tem outra finalidade, que é um pouco mais da gastronomia, com uma música um pouco também diferente do P12, que é o Réveillon do Dona onde a gente vai passar. Sala, vocês tiveram um final de semana também histórico, terminando hoje, domingo, com o show do Ben Harper, começou com o Sweet House, uma alta que ficou uma noite perfeita, passando pelo Jota Quest. Qual é o seu grande tesão para essa temporada de 2012? Pergunta difícil, tem uma programação bem intensa, com o Sweet House Mafia para abrir o verão, David Guetta, nomes confirmados como Cascade, Armand Van Buren, Bob Sinclair, tem uma programação da POS, que é uma casa menor, que ela tem de um público que só vai estar aqui nessa época do ano, na alta temporada, é difícil escolher, eu prefiro deixar passar o verão para que o público escolha. Gente, a gente está quase terminando o programa, eu vou fazer uma pequena, não é nenhuma brincadeira, mas uma homenagem a todos vocês. A gente foi presenteado com seis garrafas magnas do Xandong, e o que eu vou fazer? Vou pedir que cada um de vocês escolha uma pessoa para presentear, e eu gostaria que vocês fizessem uma homenagem aonde vocês admiram o concorrente. Começar com o Petra, o Petra, sua escolha alguém dos cinco para presentear agora, para passar o réveillon com o Xandong, e dizem, eu admiro o seu trabalho, por isso, por aquilo. Difícil. Então vamos começar assim, já que eu estou sentado do lado do Flores, eu vou presentear o Flores aí, a gente tem uma amizade bastante bacana, eu admiro muito o trabalho dele, da Green Valley, também muito o trabalho do Arung, do Sada na Poste, do Aroldo, enfim, do Balirai, mas é um cara bastante especial para mim, a gente conversa bastante, troca bastante ideia, me ensinou bastante, está me ensinando, eu sou novo no mercado, e vou te saborear aí com a tua família. Valeu. André, quero que você presenteie quem você admira no mercado do detenimento em São Paulo da Catarina. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de dizer que todos aqui que estão sentados aqui contribuem muito para o sucesso que está acontecendo aqui em Santa Catarina. O Conte, pelo seu vanguardismo no Arung, trazendo a música eletrônica para Santa Catarina de uma forma espetacular, o Flores, o trabalho profissional contemplando essa vanguarda que veio para Santa Catarina de uma forma maravilhosa, com muito profissionalismo, colocando a marca de uma forma ímpar lá fora. O Peterson, pelo trabalho que vem, apesar de estar há pouco tempo no ramo, vem fazendo um ótimo trabalho também para Florianópolis. Ele já está fazendo um bom tempo. O Julian, criando um conceito totalmente diferente de tudo que a gente já havia visto, sendo um dos grandes precursores de colocar a marca lá fora. mas a minha champanhe vai para o meu sócio, Aroldo. Por ser um profissional ímpar, eu acho que eu tenho muito orgulho, muita admiração por ser sócio do Aroldo. Eu acompanho dia a dia a forma que ele trabalha. Ele é um trator, ele é uma pessoa que realmente é um grande sorriso. 6 da manhã, não tem hora, 24 horas, e a minha champanhe vai para ele. Obrigado, da mesma forma. Obrigado. Valeu. Bom, Florianópolis, agora tem o momento de presentear ele. Eu queria agradecer também essa oportunidade e a minha champanhe vai também aqui do meu lado para o Gustavo Conte, embora concorrentes da mesma cidade, a gente tem uma história juntos aí, como já citei e comecei, curti música, nos clubes dele de Curitiba, festa de Curitiba. Depois que eles vieram para cá, a gente tinha alguns eventos aqui, fomos sócios muitas vezes, hoje somos concorrentes, vou na casa dele sempre, a gente tem uma ótima relação. A história dele, todos esses anos, tanto no Paraná quanto aqui em Santa Catarina, é incrível. O cara não mede esforços para colocar na música para o público o que ele acha que é certo, o que são as tendências lá fora. eu admiro muito isso, o Arung é um exemplo aqui em Santa Catarina, foi o início de tudo aqui no nosso estado, então, deixa eu pôr aí, ver para ele. Obrigado. Não é um amigo secreto, mas é um amigo secreto. Aroldo, mas a gente, presentei o... Bom, eu acho que o Sada colocou bem, primeiro, cumprimentar todos pelo trabalho que todos desenvolvem, realmente, eu que estou assim, à frente do trabalho há bastante tempo, sei que não é fácil conduzir as casas, sei que não é fácil a gente acertar nas atrações, como também, é muito árduo o trabalho que a gente desenvolve, e o nosso trabalho, ele não para, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e a gente está sempre tendo que criar um fato novo, uma festa nova, um momento novo. Primeiro, parabéns a todos, mas eu também não podia deixar de homenagear o Sada aqui, que é o meu sócio, a gente tem trabalhado junto há um bom tempo, o Sada tem características que eu sempre reconheci desde o início, mas ele conseguiu elevar muito a qualidade e o nível dos eventos, eu acho que em Santa Catarina, quando a gente fala de conceito, conceito prêmio, realmente o Sada ele dá um banho no trabalho que ele desenvolve. Bom, a minha champanhe vai para o Sada, que além de amigo, é o meu sócio, e é um prazer trabalhar com ele, tem uma admiração muito grande pelo trabalho que ele desenvolve, e eu acho que merece. Muito obrigado. Parabéns, valeu. Júlio, o seu presente vai para quem? Ora, eu como sou o mais velho, vou aproveitar para entregar essa champanhe ao nosso companheiro mais novo, que já é um conhecido no meu tempo de faculdade e o considero um grande amigo. Ah, tá. Dois solteiros aí. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Parabéns a todos vocês pelo trabalho. Acho que o Estado de Santa Catarina deve muito a vocês e aos políticos que olhem com muito mais carinho pelo indeterimento, por todos esses profissionais, por essas empresas, por esses empregadores que fazem do nosso Estado ser uma referência não só no Brasil, mas fora dele. Obrigado de coração pela vinda de todos vocês. Obrigado. 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 Uma excelente semana. A gente se encontra domingo que vem e, olha, domingo que vem a gente vai mostrar como foi o Steve House Mafia. Enfim, o programa de semana que vem está muito especial. Uma excelente semana. Eu espero você. Tchau, tchau. Continente Park Shopping e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida. Apresentaram Bom Vivã, ano 8. Um oferecimento. Supermercados Imperatriz. Até o preço é melhor. Premier Houses. Mackenzie, venha conhecer a coleção Verão 2012. Bacardi. Jurerê Internacional. Unimed 40 anos. Nossa história tem muito de você. De noite e de dia, mais economia. Super Imperatriz. A vida com sabor e alegria. Super Imperatriz. Tudo de gostoso e com variedade. Gostinho de felicidade. Yeah! Super Imperatriz. O Imperatriz é tudo de bom. Imperatriz, Até o preço é melhor. Dizer que o Espetos é premiado todos os anos como a melhor carne não é novidade. O que talvez você não saiba é que ele tem a maior variedade de lagostas do país no jantar de segunda a quinta e no almoço e jantar das terças, sábados e domingos, por apenas R$ 59,90. Então venha para o grande festival de lagostas no Espetos e confira todo o sabor dos mais variados pratos de lagostas e frutos do mar que você já viu. É tanta lagosta que você vai esquecer que está na melhor churrascaria do país. Espetos Cozinha Fusion, no Floripa Shopping. A sua casa é o seu mundo particular. Nela se passa grande parte de sua vida e também seus melhores momentos. Pensando nisso, a Eviva Bertolini desenvolveu um conceito único de personalização. Para que você tenha liberdade total para criar ambientes que se adaptem à sua realidade e à sua casa. Na hora de montar seu projeto, escolha Eviva. Um prazer de descobrir o seu mundo. O Natal vai ser mais do que fashion na Mackenzie. Vai ser surpreendente. A Mackenzie vai dar um BMW pra você. Natal Mackenzie. Compre e concorra a um BMW. Comprando até dia 11, dobre as suas chances de ganhar. Mackenzie. Ande na moda e num BMW. Quando descobriram o fogo, as pessoas começaram a se juntar. Depois inventaram a roda. E mais pessoas se juntaram. Com a invenção das casas, passaram a viver juntos. E criaram roupas para misturar, combinar, juntos. Para se encontrarem na noite, inventaram a luz. E há mais de um século, nós inventamos Bacardi. Para curtir tudo isso, juntos. Aprecie com moderação. Esse é o Espaço Gourmet do Hotel Will Campanari. Se você quer mais privacidade, conta com um espaço com mais de 70 lugares para preparar seu almoço, seu jantar, na companhia de seus amigos. E para quem quer trazer as crianças, o Campanari também conta com o Espaço Kids. Enquanto você se diverte com os amigos, as crianças se divertem aqui no Kids Club. E para quem quer trazer as crianças, as crianças se divertem aqui no Kids Club.